E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Titio D. Epa, tá caindo tudo ali. Hoje eu vou jogar um pouquinho de Roblox, que vocês vão ver como é que é férias esse negócio aqui. Ei, deixa eu jogar um pouquinho. Eu tô gravando agora, vocês vão querer jogar agora, hein? Ah, é, é. Não, vai... Você tá aí desde cedo. Não, vai... Quem é que manda a nossa casa? Vai lá jogar o Xbox One lá, vocês estão lá desde cedo. Ah, quem é que manda aqui? Oi. Deixa os meninos jogar aí. Vai lá para o banheiro, você esqueceu. Manda. Deixa os meninos jogar. Não, agora. Praticanças. É. Galas, aqui é o Gabiruta e ali é o Flávio. Eu vou jogar uma partidinha de Roblox. Então, vamos lá. Depois que vocês acabarem, vocês me falam. Não, não, é o que vocês não quiserem, mas... Tá bom. Tá. Pode ser. Só de estar parada. É tornado, meu Deus. Cadê o tornado? Tornado! Ai! Corre! Tornado! 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 Eu pulei por cima da plataforma. Se eu não tivesse pulado, ele ia me levar longe. Eu ia morrer. Olha o cara ali, deitado. De verra. Ai! Ai! Tu morreria, hein? Nu! Você viu a mulher falando, fazendo glim? Ela pulou. Ela deu um pulão ali e começou a rodar. Ficou nem doida. É impressão minha ou tem uma vaca ali no meio? Vai! Ai! Só sei que eu tô querendo ver tudo ali. Ah, seu safado. Estranque essa safada. Vamos andar por aqui. Vamos ver de perto este tornado. Nossa, que bagunça! Esse tornado não é organizado, não. É, ele é tudo atrapalhado. Ele passa e é destruindo tudo mesmo. E é assim. O tornado do... Sim, educação. Não, não é educação. Isaac? Não, é... Não, é... Não, é... O tornado do Isaac. Não, não, não! Não, não! Ah! Eu não morri, não. Meu cabelo! Tá careca, Jão! Os caras arrancaram meu cabelo! Tá careca, Jão! Você viu o cabelo do cara ali? O cabelo e o óculos? Cuidado que você tava usando peruca aí. Tá imitando com a minha... Ah, o cabelo do cara ali? Cuidado que você tá imitando com a minha calinha, Jão! Deixa eu ver essa peruca ali. Ai, ai! Isso dói, ó! Ah, morreu! Ah, peraí, ó! Eu não morri? Quando eu morri, aí se vai, então. Eu não morri, amor. Eu morro assim. Você não sabe o que vai ser isso aqui? Eu tô careca de saber disso. Oh! O cara tá... O cara tá... Ih! Raiô, 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 vó, me negada, vó, me negada, vó. Eu vou ficar aqui. Aqui não atinge nem. Boa. Você viu? Acerteu. Incheu. Mas pra madame, eu sou eu. Eu não sei. Tá bom. Pode ser. Vamos ver se eu sobrou aqui. Vamos ver. Que susto. Vai morrer, meu irmão! No... Olha. E a rua ali no carro, né? É. A outra ali é... Porra. Você não vai sair daqui, não. Você não vai ficar na minha sobra, não. Vai morrer. Eita! Ai, ai! Tá só atingindo aqui em cima. Eita! Só porque eu não falei. Só atingindo o ano. É. Daqui a pouco cai tudo aqui. Aí eu tô com uma raio usada na cara. Uma raio quase. Hoje eu tô piadão demais. Eu sou uma piada. É o piadão. Eu sou uma piada. Eu já tinha que me dar um zambando aqui. Eu não vou pegar uma mulher boa. Piada ruim? Fala a mão. Piada ruim? Piada ruim? Piada ruim? Nada ruim. Não precisa imitar uma Arara. Só falar pra ela. Eu sou uma Arara. Eu não me conselho. Volta. Volta pro Flávio. Tu me conselho? Arara, saia desse corpo que não te pertence. Eu saio se eu quiser. Ah, parece que as coisas naturais não vai acontecer, né? É. Talvez. Estão sentadinhos, esperando o desvazio. Eu já sei que eu vou ter. Ah, não! Não! Entra em alguma casa. Entra em alguma casa. Neve! 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 Socorro! Entra em uma casa e vai morrer. Neve! Neve! Entra em uma casa! Fala normal! Fala normal! Ô Flávio, agora é sério. Fala normal! Ah, não! Não roubo no meu caso, gente. Agora... Sabe, né? Agora é só morrer. Ou então ir brincar na negra! O boneco quer fazer! Isso é morte! Só que quer dizer você sofrer frio. E o outro tá sentado ali. Parabéns! Você entendeu? Você deu o prêmio de burrice. Só que ele bugou ali. Esse que é pra ver. O cara sentou na... O que é aquilo ali? Ele sentou na cozinha. Você sentou? Você sentou? Peraí! É, galera. Eu fiz o de Aikardo lá. O Fred nunca de casa já viu. Então... A trimada dele é aonde? Na pia. É, tô dando o de Fred e o de Aikardo tá fazendo aqui na próxima pia. Eba! Eu tô fazendo o número 2 ou pra dentro? Pra 2, não. 2, bosta. Eba! Eu vou brincar na negra! O boneco eu quero fazer! Não, né? Você vai morrer. Após a vir! Já tá aberta, né? O boneco já tava aberta. Vou brincar, mano? O boneco já tava aberta. Vamos fazer mais uma partida ali pra ver se vai vir outra coisa, além de coisa de raio, dessas coisas assim. Ah, só o óculos do seu cabelo voltou, né? Cresceu de volta, né, Jão? É. Cresceu. Eles cresceram naturalmente. É, demorou, né? A organização guest. Olha lá, é a organização guest. Organização. Organização. É o nome deles, ó lá. Olha o tanto de guest ali no negócio. Ou então, organização Minecraft. É, tanto pra... Eita! Morre! Volta! Volta pra dentro! Lá de cima, você vai! Lá de cima, não, não! Lá de baixo! Colou aí! Olha aí! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu esqueci. Eu também. Não! Eu já cico, né? Eu sei que eu vou... Sato. Morre. Não. Não vai ser. Vai dar. Faleceu. Faleceu. Quase faleceu. Eita. Ih, tomou raio. Eu também não. Eu não sinto certo. Não, caiu raio de lá. Disse clima. Aí. Vai morrer. Aí empurrou a unidade. Vai morrer. Vai morrer. Falei. O cara tá... Vou pôr em primeira pessoa no Far Cry 4 aqui. Sabe o cara ali que eu vi? Não é que tá me postado? Olha onde que eu paro tá. Os pessoal aqui. É sim inteligente. Quer ver que não vai atingir nenhum raio neles ali? Quer apostar? Que vai acertar só aqui? Vamos lá. Eu não. Não. Tá igual em cima. Aí, tá vendo? Ele foca só no prédio. Claro que não. Eita, foca não. Eita. O cara... Mano, velho. O cara morreu lá de cima. Morreu? É. Como isso? Mulheres são burra também. Fica parada ali. Então é isso, galera. Nós só ficamos por aqui. Pegando um tirado pra assistir. E... Não escutem ele. É nosso. Valeu. Falou. E todos... Dá like. Dá like. E não esquece de se inscrever. E aí? E... E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti